E Taylor Swift, ela tá namorando com quem? Taylor Swift tá namorando com o Travis Kelsey Que é o jogador Aham, de futebol americano Ele joga futebol americano Ele é enorme Só que... Eu não sei mais o que falar do Travis Kelsey Ele é como? Ele é loirinho, altão Essa tua psicologia tá funcionando Tá funcionando É... Sim Obrigada Ele é louro, mas o que? Ele é... Ele tem igual altura Ele tem igual altura Ele deve ter o que? Dois madros? Ele deve ter 85 Ele é o décimo terceiro namorado da Taylor Ah, tá Tenho certeza que eles vão casar Agora vai Três é o número da sorte É, exatamente É o número dela Ai, meu Deus, meu irmão O pior é essa parte aqui Fica paradinha aqui em cima Caramba Ainda tem aquele deitadinho ali Hã? Ainda tem aquele que você vai deitadinho Não, aquele... Ai... Meu coração tá em cima Amei a psicologia Qual assim funcionou? Qual assim? Amei a psicologia Qual assim funcionou? Qual assim? Amei a psicologia Amei a psicologia É top, é top Amei a psicologia O quê? Amei a psicologia Amei a psicologia Ai, que susto Ai... Esperando na para cima Abre Amei a psicologia Eu quer to acha Eu acho que tem Ela pensará no mais Ela pensará no mais Ela pensará no mais Amei a psicologia